Tá gravando. Cheio de sombras e de luz, você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém, pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança, me dê a mão, a magia nos espera, vou te amar com toda minha vida, vem comigo por este caminho. Me dê a mão, pra fugir desta terrível escuridão.